Bom, estamos de volta com Bola Dividida, mas temos uma notícia fora do futebol, né? Uma explosão atingiu dois prédios em Nova York, nos Estados Unidos, causando desabamento parcial dos imóveis. Testemunhas informaram que o fogo começou dentro da loja de piano, que fica no térreo de um dos prédios. Testemunhas também disseram terem sentido cheiro de gás antes da explosão. Ainda não se sabe se havia pessoas dentro dos prédios. Segundo a emissora de TV NBC, ao menos quatro pessoas foram socorridas. A CNN informou que 11 pessoas tiveram ferimentos leves. A chegada e saída de trens do Terminal Grand Central foi temporariamente suspensa. Unidades antibombas foram acionadas para analisar o local. Destroços do desabamento se espalharam pela avenida e a fumaça atingiu ruas próximas.